Você está no interior e você é o responsável pelo plantão naquele dia. Uma gestante chega, não fez pré-natal e começa a parir ali na sua frente. O paciente nasce, só que ele está muito dispineico. O reci nascido está muito dispineico, ele está em franca insuficiência respiratória e tudo que você tem lá é um raio-x de tórax para fazer. Você faz a radiografia e a imagem é essa daqui. O que esse paciente tem? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Gente, seguinte, o paciente tem uma radiografia dessa aqui, isso é patoginomônio. Você já sabe que tem pelo raio-x. Ah, João, não sei, nunca vi isso. Calma, depois dessa aqui, senão vai mais esquecer. Raio-x de tórax, lembra que a gente sempre fala do ABCDE? Se você não lembra do ABCDE do tórax, eu vou pedir para colocar um card aqui em cima com a aula ABCDE do tórax para se aprender a interpretar o raio-x de tórax. Mas, voltando aqui, a gente tem aqui a traqué desviada para a direita e também o próprio mediachino desviado para a direita, enquanto que a gente tem uma heterogeneidade no m-tórax esquerdo, que na verdade, se você prestar atenção, são várias regiões como se fossem pacotinhos de gás. pacotinhos de gás. Isso aí, gente, são alças intestinais. As alças intestinais que deveriam estar lá na cavidade abdominal, elas subiram para o m-tórax esquerdo e estão empurrando o mediachino contralateralmente. Isso é uma hérnia diafragmática congênita. E isso precisa de intervenção cirúrgica, tá? Bom, então, olha só a marcação aqui para vocês. A alça subiu para o m-tórax esquerdo, desviou e é isso daí. Olha na tomografia, eu tenho o conteúdo abdominal aqui, a gordura, ela é pretinha na tomografia, ela não é pretão blackout igual a, mas ela é pretinha subindo para o m-tórax esquerdo, tá? Então, marcado aí para vocês onde seria mais ou menos o limite da herniação. Então, provavelmente esse paciente que não fez pré-natal já vai nascer aí com algum grau de hipoplasia do pulmão esquerdo. Mas, se você conseguir intervir precocemente nesse caso, ele ainda pode sobreviver. Só que se isso não for reconhecido e você deixar passar, tentar tratar esse desconforto respiratório simplesmente como se fosse uma mera pneumonia, a chance de óbito é, infelizmente, muito grande. Então, é sua responsabilidade conhecer um rachis de tórax como esse aqui. Tanto para acertar a questão de prova, mas, principalmente, para acertar na vida, ok? Então, uma das causas de insuficiência respiratória do recém-nascido mais importantes de se conhecer é a hérnia diafragmática congênita. Espero que tenha gostado. Até a próxima! Tchau!